O que é isso? A batida direto pra fora Olha só a batida do Ian Malcom Escapou, tocou no fundo Olha a chance GOOOOOOOL É do Campo Mourão Pra isolar a bola Passou bem longe Quebrou o lustre lá Trabalhando o time corintiano Olha o toque a frente Tem chance aí do time do Corinthians Pelo meio Assobre a batida pra fora Vai tranquilamente pra fazer a cobrança Olha a bola rolando a batida GOLAÇO 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 Do Campo Mourão GULCARDOS Um GOLAÇO De pé direito Sem pulo sensacional GOLAÇO É do Corinthians Outra vez ele Vem o Campo Mourão Em busca no terceiro GOL A batida Vem pra tocar Na bola pra fora Chegou Ali Olha o Campo Mourão Mais uma vez Chegando pelo meio A batida pro gol Tira a defesa corintiana Volta a bola pelo meio O Alan acabou perdendo Insiste Bate pro gol Caiu Mais uma vez Vem o Douglas Tocando a bola do lado esquerdo Trabalhou Ajeitou Bateu pro gol Vem pelo meio O Campo Mourão Trabalhando Bola com o Nardinho Ajeitou atrás A batida pro gol Tocou na esquerda Boa bola Mal Com o Pranardinho Defendeu essa bola aí Por isso teve uma reclamação Tentou a jogada Do lado direito A inversão Vem o Corinthians Ala bateu Voltou com o goleiro Ângelo Iã mandou pra fora Tentativa Mais uma vez Pelo meio Trabalhando Olha só O Cairis Dominou Voltou com o Levi Ajeitou pro pé direito Enfiou Canabal No meio Olha a chance Do Corinthians No empate Gol É do Corinthians Levy Eeeeee Tchau, tchau, tchau.